Agora é o seguinte, você falou uma coisa que é importante. Ele falou que está compondo, está preparando coisa nova. E aí eu fiquei imaginando, bom, imagina o que não deve estar passando na cabeça do Dilcinho agora. As referências, os artistas que ele gosta, as pessoas que ele ouve, as músicas que ele tem ali como inspiração. E tem um cidadão que eu sei que você gosta muito e que ele está afim de te fazer uma pergunta. Já que você está compondo música, está aí o desafio. Bota no ar que eu sei que você vai gostar. Prepara aí, Dilcinho, com o pipe do senhor Fábio Júnior. O Tariano, parabéns aí, Dom, pelo programa. Dilcinho, a pergunta. Que música você sugere para a gente gravar juntos? Aí você escolhe uma aí do meu repertório e a gente... Tá? Depois você me responde. Não, você tem que responder a hora que você quiser. Beijão para vocês. Canta pra caramba, hein? Porra! Enche a tela com o Dilcinho aí, que eu sei que bateu forte ali. Você me fudeu. Caralho, eu não sei o que falar, não sei. Tá, Diliano? Primeira vez que a gente se encontra, você faz um negócio desse comigo, cara. É muito louco, né? Os nossos artistas, né? Não pode falar nem palavrão nessa hora, cara. Você está encontrando uma situação... Sensacional, né? Eu sou muito fã do Fábio Júnior. Eu sou muito fã, assim... Incondicional. Fiquei até nervoso aqui, cara. Meu coração bateu mais forte tudo. É, não sei nem o que dizer, assim. É uma das minhas grandes referências. Eu sempre acreditei na música romântica, né? E falar de amor é muito importante. Me motiva e me faz muito bem. Eu sei que faz muito bem para os meus fãs, para as pessoas que me acompanham. Eu sempre falei do Fábio Júnior. Falo até hoje, assim, como uma referência romântica da minha vida. É porque eu comecei no Barzinho, tocando o MPB. Então, cara, eu posso apresentar muita música para ele. É só de saber que ele veio aqui e... Porra, me ferrou, cara. Não sei o que ele falou. Quero agradecer, Odon. É só ele falar a roupa, a hora. Eu tenho algumas músicas para mostrar para ele. A gente grava essa parada a hora que ele quiser. Vai ser incrível. E quero agradecer ao Fábio. Fábio, muito obrigado, querido Fábio. De tantas jornadas já que a gente já teve junto no palco, nos meus programas. Fábio Júnior, aí, Dom. Cara, gente boa demais. Adoro você, obrigado. Mas já que é para falar do Fábio... Para falar, ele tem o charme, né, cara? Para falar, ele é bom. O Fábio, agora você vai... Agora chupa de ursinho. Fábio é gostoso. Maravilhoso, né? Canta uma música. Uma música que você cantava no Barzinho. Você canta na capela para o Fábio aí poder ver a gente. Fábio está vendo a gente. Claro. Então vai, bota para o Fábio agora para ouvir. Carna luna, alma gênia, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Eu cantava essa música de um jeito todo errado. A Júlia, minha filhota, ficava do meu lado irritada. Porque a Flávia estava brilhando em alma gêmea na televisão. E ela falava, não brinca com a música da mãe, não. Eu ficava cantando essa música errada. Eu falava, elefante, geladeira, entrega o meu coração. Ela ficava irritadíssima com ela. Essa música marcou uma novela, novela da Flávia, alma gêmea, que foi novela que teve audiência de novela das oito às seis horas da tarde de Valsicca. Uma salva de palmas para a minha esposa, que meus boletos estão atrasados. Boa, moleca! É, isso aí. A tática é boa, tem que chegar em casa bem, cara. O boleto tem que estar em dia lá, senão já era. Ó, a gente estava falando de Fábio Júnior, falamos de alma gêmea. Está na hora que você escolheu uma música, viu? Para cantar com ele. Não sei se nesse disco aí, qualquer coisa. Está aberta agora a porteira. Então vai lá para poder cantar alguma coisa. Agora ele está ferrado, porque ele vai receber ligação lá, vai receber mensagem minha. Já era. Ah, boa!